É quase impossível falar da experiência que viveu sem embargar a voz. Eu acho que quando você recebe um lenço de alguém, você está recebendo o carinho dela por você, né? Por ela te abraçar, dizer assim, olha, eu estou aqui com você. Nós somos fortes juntas. Roberta teve o diagnóstico do câncer de mama em julho do ano passado. Há dois meses concluiu o tratamento e junto com a boa notícia, nasceu uma grande proposta. Doar lenços a mulheres que lutam contra a doença. Ao longo do meu tratamento, eu recebi esses lenços e eu sempre digo que era não só uma doação por doar, mas era uma doação de amor, de carinho, de respeito para quem estava doando lenço e para quem estava recebendo. A primeira ação do projeto foi em outubro deste ano. Para participar, havia uma condição, doar um lenço. Em um único dia, o projeto recebeu 350 doações. A proposta é atender a três instituições que cuidam de mulheres com câncer em São Luís. O Hospital Aldenor Abelo é o primeiro a receber as doações. Elas gostam, elas são bem participativas. São mulheres que já vêm, que através do grupo, elas intensificam essa autoestima delas. Elas procuram viver melhor. A fisioterapeuta Daniela se juntou à ideia e oferece o conhecimento científico, somado à solidariedade, para ajudar no processo pós-cirurgia. O projeto, ele nasceu e foi idealizado pela Roberta. E nós decidimos abraçar juntas para que a gente possa levar, não tão somente a parte da autoestima, mas que o cuidado com a saúde também vem entrar em evidência. Todas essas mulheres são atendidas pelo Hospital Aldenor Abelo. E elas estão assim, com as cabeleiras cheias, porque já passaram por todas as etapas do processo. Agora, estão apenas em acompanhamento. Mas serão elas que entregarão a doação às outras mulheres que fazem a quimioterapia ambulatorial e que não podem estar aqui de maneira presencial. É que com a saúde fragilizada, elas se tornam um alvo fácil para a Covid-19. O importante é que o sentimento que une todas essas mulheres, o respeito, vai chegar a quem precisa, materializado em um lenço como este. A ideia é que as ações ocorram o ano inteiro e não apenas no mês de referência ao combate à doença. Usando o lenço Criando Laço, ele é um projeto que ficou. Ele veio, aconteceu, ficou. E as pessoas abraçaram tanto esse projeto que o que me emociona é perceber no olhar do outro esse carinho. Apesar da emoção, aqui nada de tristeza. A positividade é lá em cima, regada a música e dança. Anitta luta há três anos contra o câncer, mas encara o momento com serenidade e uma alegria que contagia. Eu estou chorando agora, porque eu conto minha história e eu me emociono, mas eu não vivo chorando, eu não vivo me lamentando, eu não vivo me perguntando, porque tudo que você tem que passar, você passa. Você não dá para ninguém. Então, se eu tinha que passar por isso, estou aqui, linda, maravilhosa, gordinha, gostosinha. Tanto que meu nome no meu grupo é Gordelícia. Tanto que meu nome no meu grupo é Gordelícia.